Vídeo novo siniciano, Toguro na área, tem um cara ali com a perua, acho que tá vendendo Cândida, desinfeitante, amaciante, olha a Cândida, olha a Cândida, olha isso galera, olha a mulher do seu Jair ali ó, vídeo novo siniciano, dona Luzia, parceira nossa aí, tá com nós, né, e tamo iniciando um videozinho pra vocês galera, tá gravando um treinozinho na laje, né, as meninas, e eu trouxe uma amiga pra treinar com elas mano, Larissa, tá no shape hein, tamo gravando pro canal da mansão, se você ainda não é inscrito no canal da mansão, o treino na íntegra vai sair no canal deles, canal deles não né, canal da mansão, canal nosso, pô, canal da mansão, canal de todo mundo aí, todo mundo vai descansar ou você vai fazer a passada? vai logo que aquela o que você achou dessa visão hein? o que você achou dessa visão hein? top gostou? foi diferente? bem forte vem pino pipa já? depois que já tá lá em cima eu já arrisquei pegar agora pra levantar? não olha os meninos empilhando pipa, dá olha o seu Jair Jair tá lá no pulmão do capinha dele olha os meninos empilhando pipa então é isso galera, tá rolando o treinozão aí, tá gravando pro canal da casa a laje é até grande galera, o único problema que eu falei é que, mano, não é pra botar piso aqui em cima, só acho que até aqui é o suportável, mais que isso, a laje não é que não aguente né, mas é banana, é banana que tá vendendo ali, mas ó, já tá trincando não sei a solução, felas vamos ver, vamos ver, tem um problema e a solução é a banana a laranja, a laranja o cara aceita cartão pai? comprar a laranja é pra sua Yuri passa cartão pai, olha lá comprar a laranja é pra sua Yuri, velho vai, 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 deixa eu comprar vai, vai, deixa eu comprar vai, vai, vai então os caras não estão parando aí não galera, ó quebrada aí, o tio da perua tá vendendo então vou passar o cartão ali opa, olha os moleque, conheceu alguém já te deu um pouco de laranja de presente, mano? sim, você sério mesmo? não, fora eu nunca ninguém te deu um pouco de laranja de presente? não, minha mãe comprava, né mas não sei se é doce tá doce isso aí? mais ou menos é por isso que você quer me dar, né? não, não deve então é isso galera, estamos jogando uma sinuca estamos se inspirando aí no o Cielo pra fazer algum sinuca castigo aí queria que vocês fudessem ideias, galera eu quero fazer um canal pra mansão maromba aí de games, mano games tipo sinuca tipo baralho você não mudou o nome do canal não, né? mudei não dá como mudar mais uma vez? dá então deixa nos comentários, galera uma parada que a gente pode eu tô correndo atrás de sinuca tô correndo atrás de pingbolim ping pong baralho, dominó super trunfo super trunfo é zica, hein, pai? super trunfo? nunca joguei lá é claro, é só dos antigos, né? super trunfo nunca joguei eu tenho super trunfo em casa vai pergunto vê o que é super trunfo, pai vê se tem no YouTube, super trunfo é, o que é isso? trunfo com H, com N, né, pai? não com M, de maneira princesa tá aí na edição o que você tá fazendo? o seu oi tá no vídeo o que você tá fazendo? vou começar a editar agora minha planinha aí sim, o canal da Mansão trocou a imagem, galera da Mansão Maromba Beto Raipano Beto você já sonhou em algum dia ser útil pra o YouTube, mano? não algum uma vez na vida você falou mano vou ter visualização porque sou cheio eu pensei que ia ter muito inscrito o que tá acontecendo você era o mesmo quanto inscrito? 173 tem vídeo hoje? saiu? amanhã era aí hoje canal Tchola só riu qual hoje? hoje vai ser gameplay hoje sábado sexta é Resident Evil 3 caraca tem sobra você chegando na escola cheio de dólar no bolso cheio de dólar se eu comprar o celular que eu tô querendo vou ser o cara com o celular mais caro na escola que celular quer? multi 10 três e quinhentos três mil e quinhentos? boa, rapaz tô tentando, hein? ainda não e você? tá bem? a sair de manhã de quem é esse saco de laranja? é esse o cara dela? é eu não sabia de quem era eu fui perguntando pra todo mundo até descobrir o cara dela ela saiu o cara o cara do mundo caramba ganhou laranja mano ganhei de presente pra ela ela saiu o cara ela saiu o cara ela saiu o cara perguntando pra todo mundo de quem era o saco saiu eu não perguntei mesmo até de manhã caraca então é isso, galera hoje eu fui no aniversário da minha irmã dei um pulo lá no meu pai que horas são aí, ô deixa eu falar uma coisa que horas são? duas e meia duas e meia da manhã tô recebendo vários hate por causa do negócio da câmera, tá? ainda é isso? coitado, eu usei o negócio eu usei a câmera duas vezes, galera aí você pode usar quantas vezes você quiser tô recebendo vários hate você não tem razão é verdade, mano às vezes é o jeito que eu falo mas a câmera tava pra esse Beto pra ele usar eu falei, mano você vai usar ou a a princesa domina ajuda ela aí, pai tem que deixar ah, eu tô deixando agora tem outra bateria agora tem três baterias tá a câmera de todo mundo tá tomando hate? é sério isso? não, isso é pesado é fulgada dentro da câmera do menino só é ridícula meu meu Deus e na realidade você tava usando a câmera porque seu celular tava ruim é, ele tá com o áudio abafado tá ruim a galera é preconceituosa relaxa então é isso, galera canal da mansão bombando canal da princesa só pro MC princesa vai? agora eu coloquei MC princesa isso aí até o vesgo tem canal bombando aí, pai ó tá fraco, hein, mãe tá bombando, filho vamos pra lá, né caraca e, bora jogar? eu só perco o braço e o site, como é que tá? tá funcionando você não divulga? porra, galera o site tá funcionando é, inclusive eu vou fazer mais ações aí da glutamina da Natália a Natália é minha vizinha velho nossa, eu vou contar pra lá da glutamina vou fazer ações aí pra distribuir glutamina na quebrada vou fazer ações distribuindo pipa também na quebrada acho que eu vou acordar hoje pela manhã e vou numa fábrica de pipa mano, ganhei mil pipas eu vou distribuir na quebrada quase ideia com a chance então é isso logo ou menos aí vamos estruturar a live da Sayura que ela tá fazendo aqui, mano quase ideia ela tá fazendo num ambiente totalmente difícil pra fazer live aqui, né mas é o que tem pra hoje então eu falei pra ela se adapta e logo ou menos vai tá tudo certo eu queria gravar um conteúdo legal pra vocês de Airsoft mas pelo que eu vi o YouTube tá desmonetizando todo o vídeo que a Airsoft aparece de capa então não sei eu nunca liguei pra essa parada de monetização mas como eu perdi quatro patrocínios aí eu vou ter que trabalhar um pouco mais visando títulos menos chamativo visando não ter problemas com monetização então vou ter que fazer meio close friends não é close family é video family sei lá como é que chama né com títulos mais leves menos mulher menos exposição aí né e menos armas também mesmo sendo de Airsoft né é um conteúdo legal de vocês chegou pra mim essa full metal né acabei nem gravando ela porque o legal que ela é ela é de CO2 galera deixa eu mostrar pra vocês aqui CO2 é esse combustível aqui ó cilindro o tanto que veio pra mim tudo da loja Airsoft mandou pra gente aí pra fazer esse conteúdo né tem esse cano longo e o a a é chumbinho então essa arma é de chumbinho tem essa arma elétrica também né então a gente tem chumbinho aqui ó tô dando um conteúdo legal pra vocês cara não sei se eu coloco o título diferente né se eu faço algo diferente pra vocês mas né tamo com essa tamo com essa tamo com as armas bala combustível essa é elétrica né e tem essa M9 também essa eu não consegui instalar instalar né então eles vão mandar novamente aí vou mandar pra eles instalar né tem essa tá quebrada combustível até umas horas bala então a gente tem que ir fazer um conteúdo legal pra vocês de Airsoft mas eu vi que você tá desmonetizando colocou Airsoft tá desmonetizando deixa aí nos comentários né galera o conteúdo que vocês querem que eu faça relacionado a pistola se eu faço alguma coisa diferente algum campeonato algo assim fideliza no like aí deixar seu comentário tô finalizando o vídeo 4, 5 horas da manhã vou postar esse vídeo pra vocês aí e é nóis tá desmonetizando